Coloco em tuas mãos Coloco em tuas mãos Toda minha fraqueza E humilde aos teus pés, meu Pai Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo teu Mas se não for possível, Deus Me deixe estar ao lado teu Arranca do meu peito a Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Aleluia, meu Deus Obrigado, Jesus Se humilhamos na tua presença E sentimos a tua glória O Senhor está voltando Coloco em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E humilde aos teus pés, meu Pai Diga pra ele Quero me derramar Se preciso também, Jesus Quero ser escravo teu Quero ser escravo teu Mas se não for possível, Deus Me deixe estar ao lado teu Arranca do meu peito a Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Peço teu perdão, meu Pai Oh, oh, Senhor Peço teu perdão Peço teu perdão Oh, meu Deus Em nome de Jesus Amém Amém